Onde está com Deus esta noite? Deus chama por você. Onde é que está, meu filho? Onde você está? Filho, onde você está? Eu quero comunhar contigo. Você fugiu de mim. Está nas drogas. Está no pecado. Está no mundo. Está nos vícios. Filho, forte, meu Pai. Eu quero te abençoar. Eu quero dar-te paz. Eu quero dar-te alegria. Eu quero dar-te proteção. Eu quero dar-te vida. Onde você está, filho? Então, onde você está? Até hoje, eu ouço aquela voz. Eu sou um maravilhoso lugar. Onde você está? Não foi o homem que procurou por Deus. Não fomos nós que fomos à busca dele. Não. Ele nos amou primeiro. Ele diz que buscará as ovelhas perdidas. Você é essa ovelha hoje. Se calhar estão aqui, irmãos, que antigamente você era cristão. Mas você caiu e regou. Você sabe que perdeu o seu fogo. Você perdeu o seu fogo com Deus. Você orrava. Você buscava Deus. Você pregava. Você estava lá com Deus no mundo de Deus. E você escorregou daquele mundo. E sabe? Tudo o que você tem agora são palavras vazias. Mas a vida não está em você. Você precisa. De receber as suas coisas. Se a galera você está aqui por uma vez. Você nunca cria nessas coisas de Deus. Mas ouviu o evangelho de Cristo. Este é o evangelho de Jesus. O evangelho de glória. O evangelho de justiça. O evangelho de amor. Deus está neste lugar. Chama por você. E você deixa posto. Eu sou pecador. Eu quero mudar. Da minha vida hoje. Eu quero começar nova vida. Estou cansado. Com esta vida de correr. Não chegar a um lugar nenhum. Hoje em dia o diabo faz das pessoas. Como no ginásio. Põe uma esterra. Um tapete. Que está a rolar. As pessoas estão a correr. E suam. Mas nunca chegam a um lugar nenhum. Assim são muitos na vida. Estão a correr. A combater. Com o ar. Quando a vida já está. Jesus te ama. Você é especial para ele. Se fosse o único pecador. Neste mundo. Ele teria vindo por você. Porque você é especial. Para o meu propósito ver. Criar a você. Vem de Deus. E te promover. Para estar na classe B. No lugar. No meio. Para dar em comunhão com ele. Irmãos. Paz. Verdadeira. Só com comunhão com Jesus. Só com comunhão com Jesus. As trevas densas cobram este mundo. Mas a minha luz vai brilhar sobre vocês. Meu povo. Diz Deus. E você está aí. Diz apóstolo. Eu quero esse Jesus. Eu não estou santo. Eu quero entregar o meu coração a Jesus hoje. Estou arrependido. Eu fiz muitos pecados. Não importa o que você fez. Existe um rio de sangue. Para te lavar. De fazer o meu coração a hoje. Existe esperança para você. Se está aí. Diz apóstolo. Eu quero Jesus. Eu quero esta vida. Levanta a mão onde você está. Diz que eu quero esta vida. Eu quero esta vida. Se é você que quer esse Jesus. O Senhor Salvador. Levanta a mão e coloca-se em pé. Levanta a mão e coloca-se em pé. Ele é o amigo que está mais próximo do seu irmão. Ele está contigo todos os estados. E está ao fim deste ano. Levanta a mão e coloca-se em pé.